Fala galera do Youtube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca E hoje o professor está aqui no Vale Verde galera, localizado na cidade de Suzano Eu estou aqui no tanque 4 galera, para quem ainda tem dúvida o tanque 4 é o que fica em frente ao restaurante, a lanchonete Beleza? Lembrando aqui, esse pesqueiro consta com 7 tanques Se eu não me engano agora são 5 apenas para peça esportiva de tilápia E os dois últimos lá é o tanque da esportiva, onde tem outros tipos de peixe Beleza? Esse tanque aqui galera, o tanque 4, ele tem tilápia, que é o que mais predomina E tem alguns pacus aqui perdidos Eu pretendo fazer uma pescaria aí de tilápia e pacu Espero hoje pegar pelo menos uns 3 aí, beleza? Mas a gente confira os peixes galera, roda a vinheta, valeu! Galera, o primeiro que eu fisguei aí Parece ser pacu galera, pelas cabeçadinhas Vamos ver Dá pra cozinhar galera, dá bem sorte hein galera Vocês podem vir aqui que tem alguns perdidos aqui galera Bom dia Bom dia Agora não, obrigado Vai dar trabalho aqui galera E aí galera, esse tá no balaço, eu vou mostrar pra vocês aí Aí galera ó, primeiro dia hein, pra começar os trabalhos ó Show! Aí galera, quem gosta de pescar pacuzinho na varinha de mão ou na Ueli igual eu Venha conhecer galera, pesqueiro Vale Verde galera, localizado em Suzano aí ó É um pacuzinho pequenininho, mas já dá emoção galera, já vale já, beleza? Como eu não levo peixe galera, eu vou devolver pra água galera, aí você vai pra vida, beleza? Olha lá Foi! Valeu! É isso galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, o ponto da massa tá? Aqui tá ó, aqui tá o farelo Como aqui tem facu e tilapia galera, eu tô deixando a massa um pouquinho mais dura Mas ó, quando você pega o farelo ó, você consegue fazer uma bolinha sovar ela ó, apertar ó Esse aqui é o ponto ideal da massa ó E aqui tá um pouquinho dura galera, porque como eu falei, aqui eu tô atrás dos pacuzinhos né? Se tivesse ó, ah perdi Se tivesse só tilapia galera, eu ia deixar mais mole que isso aqui, tá bom ó? Então ó, você pega o farelo, você sova ele Ó, você consegue, eu diria que a massa não tá mole, ela tá macia galera ó Esse ponto aqui, e quando você aperta, pode ver que ela não fica na mão ó, não gruda na mão Tá vendo? Ó, você consegue modelar a massa Então esse é o ponto ideal da massa aí pra pescaria de facu Beleza galera? Se fosse tilapia, deixaria um pouquinho mais mole que isso Mas esse ponto aqui tá o ideal, beleza? Vamos ver se a gente pega mais aí galera Valeu! E aí Mais um galera Mais um galera Essa aqui parece ser tilapia galera É que tá vindo a favor Ah, outro pacu galera É isso que tá no balaio Aí galerinha ó, segundo dia hein? De novo na UL Top hein galera? Muito bom Aí ó, como eu falei, não são grandes galera Mas a emoção aqui é garantida Tem os rapazes ali na varinha de mão ó, também tá pegando Não vim tirar pra cu, mas Daqui a pouco eles encostam lá Beleza? Aí galera, esse também vai pra vida hein? Foi! Foi! Valeu! Valeu garotão! Falei que tinha galera? E na outra ali também tava beliscando Ai, ai, ai Ai, ai, ai É isso aí galera, ó, venha conhecer O pesqueiro vale verde galera Muito bom Vai ser tilapia galera E tomou linha, possivelmente não foi pela boca Porque a rotatividade de peixe aqui é muito grande galera As tilapias aqui não são tão grandes Agora já lá no tanque 7, que é o tanque da esportiva Tem uns peixes variados, lá tem umas tilapias grandes mesmo Ali eu já vi tilapia ali de 2kg, 2,5kg E a tilapia é boa já Rapaz gente, tá brigando bastante Ah, cansou galera Aí galera, essa tá no balado E não foi pela boca mesmo galera Pegou aqui nas costas Por isso que é bom e importante, ó, uns alzinhos sem que se enfarte Aí galerinha, ó, primeira tilapinha que aparece aí, beleza? Olha ela com o leque levantado aí, ó, bonitinho Como eu falei, o padrão daqui é esse aqui mesmo galera Porque a rotatividade aqui é bem grande de peixe Toda semana, toda quinta-feira, certeza que tem peixe galera Beleza, ó, olha lá aí, ó Devolver pra vida aí, ó Ah galera, deixa eu mostrar o chicotezinho que eu fiz Então, ó, como aqui tem os pacuzinhos, ó Tem a linha do urânio, 0,25 Coloquei um giradorzinho aqui, ó Se eu não me engano, acho que é o número 0 ou 1 Que é o menor que tem galera E aqui eu coloquei uma linha 0,40, ó E o maruceigo 16, ó Farpa amassada Todas elas tem esse mesmo sistema, beleza? Eu recomendo aqui galera, porque como eu falei Aqui tem alguns pacuz perdidos aqui E eles cortam a linha mesmo Se você vir com linha de tilapia aí, linha 0,20, 0,22 aí Vocês vão perder peixe, beleza? Fica a dica aí, valeu! Marlinho galera Esse tava aqui, eu tava de olho nele, viu galera Esse aqui, malandrinho, viu? Calma que o professor pega você Filapinha galera Mas tá bom galera, eu já peguei aí dois pacuzinhos Mas tá bom Só foi pela boca galera Só foi pela boca Tomei um banho aqui galera Aí galerinho Mais um peixe aí pra vocês aí galera Xilapa é bonita, hein? Boa, hein? Tá gordinha essa aqui Beleza? Olha o rabo dela que bonito aí galera, ó Top, hein? Isso aí, ó Ainda vai crescer, vai dar muita alegria pra pescador aí Beleza galera? Eu vou ver pra água aí É isso aí galera Você que é novo aqui no canal Inscreva-se pra não perder os próximos vídeos Toda semana tem vídeo novo no canal galera Isso só é possível se você se inscrever Deixar aquele like Deixar aquele comentário pro professor E pra você que dá o dislike nos vídeos galera Sem problema nenhum Você tem todo o direito de deixar o dislike Só que tenta colocar no comentário aí O porquê do dislike Pra gente tá aprimorando, aperfeiçoando os vídeos aí Pra atendê-los, beleza? Valeu galera Obrigado Acabei de jogar Acabei de jogar Uuuuuh Trenque ruuuuuge galera Ruge mesmo Trenque ruuuu Trenque ruuuu Format O que é que está brigando? E aí galera, esse papo está no alho. E aí galerinha, terceiro do dia, hein? O papo bonitinho, hein? Aí, beleza? Vou ver ele para a vida aí galera. Vou deixar para vocês virem buscar aqui, beleza? Vou ver para ela. Oi? É, o papo. Eu sei. Eu sei. Valeu. Tchau. Tchau. Dourado galera. Já foi, levou tudo galera. Valeu. E aí galera. Tchau. 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 E aí galera A tilapia é bonita Ó, uns alzinhos simples Sem tapa Sai facinho, facinho Aí ó Mais uma tilapia pro canal Essa tilapia aqui galera, vou dedicar a minha tia Cida Tia Cida Pra você essa tilapia Bonita, eu gosto dessas colorações No rabo assim galera Acho bonita mesmo Eu vou ver pra água aí galera Eu vou ver pra vida Que foi Valeu Peguei mais um peixe que cortou tudo Tô trocando um chicotezinho Quer dizer, colocando outro né galera Se eu deixar a massa um pouquinho mais dura Pra ver se volta a bater os pacuzinhos galera Porque só na parte da manhã Que começou a bater Aí eu coloquei mais um pouquinho de massa aqui Deixando a massa um pouquinho mais dura aí Porque a tilapia não tá andando tempo não Ah, essa tá no balaio Opa Só uma fotinha Aí galerinha Deixa ela punk pra vocês Essa não quer Essa tá tímida galera Beleza? Mas ó A tilapinha boa Padrãozinho daqui do Vale Verde galera Beleza? Eu vou ver ela pra vida Deixa pra vocês aqui ó Pra vir buscar Foi Valeu Aí galerinha Mais uma tilapinha aí Mesmo deixando a massinha mais dura Ainda tá batendo Isso aqui tá um pouquinho machucadinho Beleza? Mas tá vindo Olha a punk Esse aí galera Deixa seu like aí Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Beleza? E foi pra água Valeu E foi pra água Flapinha boa Vem conferir galera Fesqueiro Vale Verde Vem conferir galera Vem em frente A aranchoneca Beleza? Aí ó Olha a punk Ó Esse peixe aqui Vou dedicar aos inscritos Jaime O Orlando Roberto Roberto e o Alack Aí ó Pra vocês aí Vamos pensar com o professor Beleza? Vou ver pra água aí galera Eu vou ir pra vida Que foi Valeu Aí galerinha ó Mais uma hein Pequenininha Essa daqui eu vou encerrar galera Pescaria de hoje aí Beleza? Topzinha Essa aqui ainda vai crescer Vai dar muita alegria Pescar o Alack Vou deixar ela aqui pra vocês Vem buscar Beleza? É isso aí É isso aí galera Essa foi a pescaria do professor Hoje aqui no Vale Verde Queria agradecer pra você Que assistiu esse vídeo Até o final Quero agradecer também pra você Que já deixou aquele like Vai deixar um comentário aqui Você não sabe o quanto Que isso me ajuda galera Beleza? Agradeço de coração aí Lembrando Toda semana tem vídeo novo no canal E isso é possível galera Se você Compartilhar esse vídeo Passar aí pro grupo de peça Tá bom? Abraço Tudo de bom Fica com Deus E lembre-se Se for pescar Me chamo Fui